Esse é meu rio Uma equipe de jornalistas, artistas, que trazem pra você o que está no rádio atualíssimo O programa de rádio de Sônia Monte, Cida Moraes, João Luiz Azevedo e grande elenco É isso aí, gente carioca foi no estúdio verificar e ouvir Esse é meu rio Gente, estamos notando aqui no estúdio do programa Elas são mulheres de Sônia Monte, minha grande amiga, batalhadora, mulher de rádio, persistente Estou interrompendo o programa já aqui, não é isso? Boa tarde, tudo bem, querida? Boa tarde Como é trabalhar com a Sônia Monte? Ah, é ótimo É porque ela te paga muito bem ou porque ela é ótima mesmo? Não, não paga nada, não, mas é bom Você é muito simpática Sônia, seu programa é estritamente feminino? Olha, como eu sempre falo, é voltado para as mulheres Mas se você é homem, pode ouvir, você vai entender muitas coisas sobre as mulheres Porque os homens dizem que não entendem nada Você pode apresentar seus convidados, será um prazer Nós temos aqui a maquiadora, a de Blanc E o cabeleireiro, eles também trabalham com as coisas de noivas Isso, muito bem, isso é até o endereço Pois é, o Milton Barros, o cacaiu no dia da coincidência E também temos aqui ainda, daqui a pouco vai chegar a Cida Moraes O João Luiz Azevedo e a Cristina Goldsmith E também temos o André Magalhães que vai falar sobre a diferença de seguro para as mulheres Você acha que os homens mais assistem o seu programa por curiosidade ou as mulheres? Olha, pela estatística que a gente tem, liga muito o homem para cá Mas a gente vê que tem muito mais mulheres acessando o blog, o face, ouvindo o programa do que os homens Alguma ligação estranha você já recebeu? Olha Que eu recebo em casa, né? Fim de semana Gente, olha, é uma loucura isso Nós temos um problema sério nesse programa Porque nós temos um participante assíduo que é o João Luiz Azevedo, né? Teatro, o homem do teatro, oi Casa Grande Então, ele é um homem aqui da equipe, né? E aí, como aqui nós temos câmera também, né? No nosso programa a pessoa vê quando nós estamos no ar As mineradas ficam ligando pedindo para ele olhar para a câmera, entendeu? Eu não sei Aí, outro dia eu falei assim, mas gente, isso é um programa de rádio, não é um programa de televisão Pessoal, você viaja muito pelo Brasil e carrega pessoas da melhor qualidade, senhoras de idade, senhoras que gostam de viajar com você Você acha que essas pessoas, devido ao programa, aumentam o público para você, de suas viagens? Olha, o que eu acho, sabe, Rés, que é o seguinte A gente já tem uma estrada como você, né? Afinal de contas, tem 30 anos aí de profissão, né? Então, quer dizer, isso a gente já tem um nome, as pessoas já têm uma confiança na gente Como a coisa do Corcovado, sim, isso aí aumenta, né? Porque cada pessoa que você conhece, mais um que quer, se interessa em ir visitar o Corcovado com 50% Aí isso aí aumenta, mas o público, assim, em geral, né? Eles estão sempre seguindo a gente, eles mesmos já vão indicando, a gente vai aumentando Bom, data, hora e local do seu programa, convido nossos telespectadores Porque lá são telespectadores, aqui são ouvintes Desculpa interromper aqui Olha, é Rádio Tropical, às segundas-feiras, programa Elas São Mulheres Das 17 às 18 horas, tá? E você também pode ouvir pelo site da rádio, que é www.tropical830am.com.br Na hora que a gente estiver no ar, você pode fazer o link Agora tem que entrar pela internet e explore, porque os outros faltam, aí você não consegue chegar lá, né? E aí você vê aqui a gente também, no ar Eu tenho visto que as pessoas realmente estão ligando, estão assistindo Inclusive no nosso blog lá, a gente vê, eu estou parando até na Uclânia, que você quer saber Terra dos meus avós Tá vendo? Todo mundo ouvindo o programa e depois também vocês que a gente tiver Eu vou dar a tendência do blog, tá? Deve ProgramaelasSãoMulheres.blogspot.com.br Ali nós disponibilizamos todos os programas Quem não conseguiu ouvir no ar, pode ouvir quando quiser, aonde quiser Que nós colocamos o link ali, também as fotos, todas as coisas que estão acontecendo aqui Obrigado, você é sucesso Você é sempre gente carioca É, e parabéns, tá? Pelo seu aniversário Obrigado Luiz, que bom, participou de um programa especificamente para mulheres Eu sou o único homem nessa equipe Você tinha feito rádio já? Já tinha feito há muito tempo atrás Muito, muito, bota aí 10, 12 anos E agora eu fui convidado e estou aqui Toda segunda-feira, de 5 às 6 da tarde Rádio Tropical, no programa Elas São Mulheres O teu assunto é teatro, né? Não, teatro também Eu dou dicas culturais Então eu falo de teatro, de cinema, de show, de artes plásticas Falo dos amigos, falo daquelas pessoas que estão fazendo Trabalhando na noite, trabalhando na tarde Fazendo, fazendo acontecer E a resposta na rua, qual é? Muito boa, muito boa Na rua nem tanto, porque eu não sou de andar na rua Estou sempre enjaulado no teatro onde eu trabalho Mas Facebook, e-mail, as pessoas estão acompanhando, está muito legal Teatro, oi Casa Grande Eu sou obrigado a falar, porque é o homem do teatro, oi Casa Grande Para a surpresa geral, e em primeira mão para você A partir de setembro vamos ter Bibi Ferreira cantando novamente Piaf Depois de muito tempo sem fazer esse espetáculo Ela vai levar para o palco do Oi Casa Grande Ela volta com o Piaf? Volta com o Piaf para o Oi Casa Grande Exclusivamente para o Oi Casa Grande Já começou o programa, está no ar, estão ao vivo Não posso segurá-lo mais um minuto Olha, você tem que trabalhar, já sei Um beijão Sucesso Valeu, obrigado Obrigado, Daniel Valeu, valeu Olha quem está chegando Cida Moura, nossa colega, gente carioca Você está um pouquinho atrasada, eu soube Mas eu vou agarrar você aqui fora, porque não pode falar muito alto Vem cá, vem cá Você fazendo rádio, você gosta de fazer rádio? Eu adoro, né, um pouquinho diferente Os ouvintes são diferentes É uma... é imediato, né, a resposta é imediata A gente fala aqui, eles ligam e mandam e-mail É uma coisa super imediata Agora, o programa para mulheres, você se sente bem falando para mulheres? Eu acho que mulher é tudo, né Sem a mulher a gente não vive, a gente não se supera Agora, você já fez na Bandeirantes, né, com a Sônia Montes Foi um outro programa anterior Era outro tipo de programa? Era o mesmo programa? Não, eu acho que a roupagem é a mesma Mas eu acho que essa versão nova Tem uma colocação diferente Tem um sangue mais jovem Não precisa se arrumar tanto, né Só que você veio lindamente Vou mostrar ela Ela veio lindamente... eu tenho que dar a voltinha Ela veio lindamente vestida Você pode vir de qualquer maneira De chinelo, sem maquiagem, não é isso? Mas eu sei que você gosta do glamour Com certeza, uma boa mulher inteligente Bem de chinelo Que não tem a imagem É, mas a gente aqui no estúdio, a gente faz uma casinha, né Uma casa nossa Quem quiser vê-la na televisão, dá os horários Gente carioca Ai, inédito Meia-noite Sempre Não durma sem mim E sem Fernando Resch Claro Porque a gente É a sua vida E a vida da gente Com certeza É nossos telespectadores E quem quiser ouvir a gente também É aqui toda segunda-feira Às 17 horas E gente carioca tem uma coisa boa também A gente tem que contrabalançar As nossas reprises normalmente acontecem Se não me engano Sexta-feira às 21 horas Terça-feira às 15 horas Segunda às 17 Quinta... Quintas e 21 também Meu diretor está me soprando tudo Gente, eu tenho um ponto eletrônico Que ninguém enxerga Uma delícia, é fantástico Tem uma câmera maravilhosa Que ela é mulher Priscila Braunstein É maravilhosa Uma câmera toda linda Vocês não tem noção O que acontece Quando uma câmera mulher Filma uma mulher Porque ela sabe Que a alma de mulher Precisa ser valorizada Então, meu amor Só ela sabe Como filmar uma outra mulher Sem desfazer de nenhum câmera homem Gil e Fabiano Bom, eu apreciei Porque o João Luiz tinha que entrar Ele está ao vivo Você também está te esperando já Interromper a sua entrada O programa é seu, vá Porque é ao vivo Não tem jeito Obrigado, Cida Por você existir Fazer teatro, televisão Em breve teatro Não teatro, não Televisão e rádio Teatro em breve Por que não? Eu tenho que mandar um beijo Para aquele Johnny Richards Aquele nosso seguidor Richards Ele ficou tão excitado Com a minha vinda para a rádio Que ele confundiu Se ele botou Gente carioca Na rádio tropical Eu falei Também 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 deu certo Então Um beijo para você Nossa seguidora Nossas fãs De verdade É isso aí Gente carioca Não troque de canal Você não soube me amar Você não soube me amar Oh baby, não Eu estou aqui num momento Assim Eu já acordei Tão assim Romântica Musical Ai, não é Tchau